Oi gente, tudo bem com vocês? Querem aprender a fazer esse bolo de vitrine? Um bolo de chocolate bem chocolatudo, unescalbol, granulado. Olha que massa molhadinha, recheio super cremoso. Eu vou deixar o link para vocês clicarem e assistirem o vídeo completo. Se gostou, já vai deixando o seu like e compartilhe esse vídeo. Beijo gente, tchau e até o próximo!